Você, inclusive, não deve delegar para alguém que não tem experiência com o cliente, porque na entrevista com o cliente é que você vai entender ou tem que entender a linguagem do cliente, inclusive a linguagem do cliente não verbal. Para você ter uma ideia, quando nós começamos, dá só um exemplo aqui do que é entrevista com o cliente e do que é experiência. Tá bom, Alguém? Porque realmente eu estava com interferência por causa do carregador. Botei para eu ver que ele estava com muita interferência. Então, a questão da entrevista com o cliente. Quando eu comecei, eu atendi os clientes e alguns clientes falavam assim, doutor, nunca pagaram meus abondos. Nunca pagaram seus abondos? Não, nunca pagaram meus abondos. E eu ficava pensando em que é esse abono, em que é esse abono. E tem como comprar meus abonos? Nunca pagaram, nunca pagaram. E ali no começo, eu, geralmente o advogado quer sempre aparentar que sabe de tudo. Não, tem, tem, sim. Não me cobra seus abonos. Eu não sabia o que é desse tal, desse abono. Abono me falava recorrente. Todo cliente falando isso. Principalmente o cliente mais humilde. E aí, o que foi que eu fiz? Eu me socorri da experiência dos outros, né? Peguei com um amigo mais experiente, na área trabalhista. Rapaz, o pessoal está falando tanto nesse abono, nesse abono. Você sabe o que é esse abono? Pouca gente sabe disso. É o salário de família. A pessoa mais humilde, ela não chama salário de família, ela chama os abonos. E abono, não aparece essa terminologia para salário de família. Então, só para você entender um tópico do quanto é importante você saber, conhecer a linguagem do cliente. Então, entender por que é que o seu cliente, por exemplo, ele está no braço, no saco, no queijo. Por que ele recorre sempre a um cacuete quando você faz alguma pergunta. Isso é entender de linguagem não verbal. Às vezes, o corpo ele denuncia, o falar às vezes não denuncia, mas o corpo denuncia. Então, o advogado mais treinado, ele já vai entender disso. Entender a linguagem do cliente é saber também e demonstrar para o cliente segurança. Por exemplo, se eu vou atender o cliente da construção civil, o que é a dica para atender esse cliente? Olha lá a conversão coletiva dele, vê lá os direitos que ele tem. Quando você sentar com esse cliente para conversar, você já vai perguntar assim, olha, e aquela bolsa era paga? E aquela PLR? E aquele auxílio de alimentação? E aquele feriado na data tal que tem na convenção, ele dava, não dava? Então, você entender a linguagem do cliente, tanto para o cliente reclamante quanto para o cliente empresário. Para atender uma empresa, olha o Instagram da empresa, olha o site da empresa, vê como é que é o padrão dessa empresa, vê com quem ela se relaciona, tira lá uma certidão trabalhista das causas que a empresa tem, vê onde é que ela está pecando nas outras certidões, nas outras ações, se houver. Então, tudo isso é entender a linguagem do cliente. Entender a linguagem do cliente, você consegue gerar uma empatia, você consegue passar autoridade para o cliente, através do seu conhecimento. De nada vai adiantar se você entender linguagem verbal, não verbal, o que for, e você não tiver conhecimento do direito, isso é também entender a linguagem do cliente, e pegar e reduzir toda essa linguagem do cliente em uma ficha própria para isso. Eu digo ficha, mas dando a novidade aí pós pandemia, né? Hoje, os nossos atendimentos aqui, Marcelo, por exemplo, eles são todos registrados pelo Zoom. Então, eu faço a assinatura do Zoom, pago um valor a mais, aí eu estou falando do Zoom, não tenho nem propaganda não. Pode ser para falar o nome de outro, né? Google Meet, enfim, ou qualquer outro sistema. Mas, hoje, todos os meus atendimentos, antes, a gente fazia só uma ficha de atendimento. Fazia ficha de atendimento de modo que qualquer advogado pudesse fazer a inicial. Hoje é gravado. Então, hoje a gente pega ali a gravação, distribui aqui para o setor de produção, e o advogado que vai fazer a inicial, ele tem a sensação de ter atendido também o cliente. Todas as perguntas são gravadas, tudo é gravado, e isso aí tem uma dupla finalidade. Primeiro, você ser fiel ao que foi colocado pelo cliente, e segundo, você se resguardar também. Às vezes o cliente dá aquela informação que lá na frente pode complicar um pouco, olha, eu não dei essa informação, ou faltou aquela informação ali, eu dei e me colocou na peça. Você tem lá todo o registrozinho da conversa. Então, essa é uma solução muito simples, e que a gente aperfeiçoa aí a questão desse atendimento do cliente, registrando aí essa entrevista. Bacana, e você falou da gravação em resguardar, e é importante também que nesse momento, até em breve, você fala sobre isso, fala dos riscos. Exatamente. Outro tópico aqui no nosso script de atendimento ao cliente é sinceridade, sempre. Sinceridade com o ônus de prova, sinceridade de dizer o que é que tem que ser provado. A gente sabe que o ônus de prova só vai ser definido mesmo na contestação, mas a expectativa de ônus de prova, sempre quando a gente entra com a ação. Então, se eu estou pedindo reconhecimento de vírgula, a expectativa de que o ônus de prova seja meu. A contestação pode até definir de outra forma isso, mas a princípio, nesse exemplo, é meu. Sinceridade quanto à questão de valor de honorários, o que é que você vai cobrar, em cima do que é que você vai cobrar. Olha, eu vou cobrar um percentual, vou cobrar em cima de FITF, vou cobrar em cima de segundo desemprego, o que for. Sinceridade a respeito de honorários subvenciais, a gente sabe que o STF já resolviu também grande parte desse problema, mas ser sincero também quanto a essa questão... Ser sincero que a questão foi na estuda do juiz de risco, de decretar e... Então, assim, a sinceridade e a não comércia de isso. A cela é impressionante, eu acredito que se tem alguma advogada atuante nos assistindo aqui, com certeza tem, já passou por isso. Doutor, e afinal, eu vou ganhar nesse processo? É causa ganha, a famosa frase, é causa ganha. E aí, às vezes, o advogado, que ele não tem a experiência, ele pode ficar com medo de dizer... Que não é perder o cliente. Então, tem também um modo de falar isso. Eu vou falar o meu modo aqui, que pode servir para você, pode servir para você. Eu falo o seguinte, olha, eu não falo em causa ganha, nem para você, nem para nenhum outro cliente que vier aqui, pode vir com todos os documentos, eu não falo em causa ganha. Até porque, se eu falar em causa ganha, eu estou fazendo aqui uma infração ética. Fuxa de advogado que fala em causa ganha. Agora, o que eu falo é se o direito é bom ou ruim. E o seu direito, na minha análise, é bom. Tanto é bom, a maior prova de que é bom é que eu vou fazer um contrato com você de êxito. Na maioria das vezes, eu estou falando aqui um contrato pelo reclamante, de êxito. Então, se você não ganhar nada, eu também não ganho nada. Então, é uma forma de você não cometer uma infração ética, mas dar uma segurança também para o seu cliente. Pela empresa, pelo mesmo jeito. Pela empresa, eu costumo cobrar honorários fixos e honorários de êxito. Eu copo com honorários fixos e o êxito sobre o que eu consegui economizar para a empresa naquela ação. E também com bastante sinceridade. Não é a causa ganha, não é a questão de honra de produto. Então, eu acho que o pilar do atendimento é entender a linguagem, ter conhecimento técnico e ter sinceridade total com o cliente. Acho que são esses três pilares aí que, pelo menos, eu pratico aqui no escritório. Muito bom. E é importante também a gente observar, quem está assistindo a gente, e muita gente vai assistir depois também, por razão dessa nossa alteração aqui, infelizmente, no horário, né? Aconteceu a entrevista, um pessoal que vai receber o link amanhã, o pessoal do direito agora vai estar encaminhando pelas redes sociais, muita gente vai assistir também depois. E eu quero enfatizar para você, advogado que está assistindo, o seguinte, como o Pronto bem falou, o advogado não tem que prometer nada para ninguém. A gente não promete resultado, a gente promete trabalho. Promete algo melhor. E eu sempre gosto de dizer para o cliente que aquele processo não é o processo dele, é o nosso processo. Eu sempre trago essa responsabilidade. Hoje mesmo, até hoje, eu estive com um cliente, ele diz, no máximo, eu só tenho tanto cliente, o meu é só mais um. Aí você tem que tomar esse cuidado para que ele não pense que o dele é só mais um. O dele é mais um importante para você. O dele é mais um dos seus processos e não o processo apenas dele. Então, assim, eu tento fazer o máximo que a pessoa entenda que aquele processo, a pessoa não está sozinha. Eu estou com ela. Eu tenho ali minha responsabilidade, apesar que eu não posso e não vou me envolver emocionalmente com o processo. É um ponto errado, porque tem alguns advogados que acabam se envolvendo emocionalmente, acabam na hora da audiência, parece que o cara está ali em causa própria, querendo brigar com o advogado do outro lado, que não é preciso. Basta que você siga a sua técnica. O advogado em audiência, por exemplo, no momento em que a gente vai falar sobre isso, não precisa falar em audiência o tempo todo, não precisa falar de súmula, de OJ, não, ele tem um momento certo para impugnar, um momento certo para falar, um momento certo para colher depoimento, enfim. Então, não é campo de guerra, é campo de apresentar técnica. E, às vezes, a forma que você fala de uma forma tão educada, você atrai o cliente do lado contrário. Eu quero que o Trump já tenha acontecido isso no Trump. Você está do lado reclamante, a empresa gosta tanto do seu posicionamento e depois procura você. Poxa, doutor, gostei tanto de você que agora tem um processo de querer que você me defende. Se isso já aconteceu comigo, nenhuma nem duas, mas várias vezes. Eu acho muito bacana, porque eu já penso, eu olho assim para a empresa, rapaz, essa empresa é uma empresa grande porra, quem sabe onde ela me contrata. Estou ali fazendo uma boa audiência sem bater uma pessoa representando a reclamada, mas muito tecnicamente nos fatos, nas provas, para o documental, para o material. Isso já tem que ficar bem, bem investido. E o cliente tem que saber o seguinte, por mais que aquele momento, a gente chama até no programa de favorável, como o método bacana. Só porque, às vezes, tu fala alguma coisa, eu quero falar depois. Anote aí, para não esquecer. Vai passando a cabeça, a gente esquece, né? A gente criou o método, é o CFPI, checklist favorável, petição irresistível. Então, o que é esse checklist favorável? Nós criamos um checklist, como o Trump falou, para não deixar nada de fora. Então, está lá, desde o reclamante, às verbas, verbas contratuais, verbas reiços horas, tem lá, salário, o Trump bem posicionou aqui em relação à convenção coletiva. O advogado, ele faz o atendimento, ele espera que o reclamante, aquela pessoa, talvez reclamante, explique tudo para ele. Mas não, aquela pessoa é uma pessoa leiga, quem entende do direito é você. Agora, entenda, você vai buscar, extrair de toda a informação, é preciso que você tenha um checklist, para que você pergunte, em relação à terceira, recebeu? Ah, é verdade, não recebi, não. O cara nem lembrava. Em relação, vamos lá, você está, nós estamos em, agora, fevereiro, o cara foi desligado em janeiro, beleza. Vamos pedir aí, de proporcionar, e o ano passado? Férias, como é que estão as férias? De repente, na hora que ele começou a tratar com você, ele falou nada de férias, mas quando você vai perguntar, férias passadas, tem? Tem alguma pendente? Você está na empresa há cinco anos, recebeu todas as férias? Ele diz que sim. Quando você começa a questionar ele, questionar, questionar, mexer com ele, que é do ano passado, é do ano passado. É do ano passado, 2020, 20.1. A pessoa entrou, estava lá, só tirou quando? E aí, você vai perguntar, aquela informação é tão preciosa, que quando ele dá a data, para receber, ele dá a data depois do período concessivo. Então, ele tem direito às férias em dobro, ele tem direito para receber mais umas férias, ele não tem só as férias proporcionais. Isso, quem vai passar para ele é você. Agora, atenção. Mesmo você passando para ele toda essa informação, recolhendo tudo que ele tem, por mais verdadeiro que pareça, o professor bem contou isso, cabe a parte contrária apresentar o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do reclamante. Artigo 118, inciso 1, se não me engano. Inciso 2, desculpa. E o que acontece? Então, na hora da contestação, a parte contrária pode chegar e mostrar, está aqui, paguei férias, paguei dfdc, paguei... Isso muda a situação. Isso pode gerar um honorário sucumencial. Apesar dessa decisão do STF, o juiz vai lá, ignora e manda aplicar. Aplica o sucumência. O que cabe a você, cabe a você recorrer depois. Certo? E, lógico, enfatizar. O que eu gosto, aproveitar aqui essa pegada que eu falei dessa situação de honorários subvenciais, é importante, toda vez que você encarar uma situação de inconstitucionalidade, seja de honorários subvenciais, seja subvenciais, como se você entendesse em relação ao valor da causa e que não é, já foi considerado até constitucional essa cobrança, caso a pessoa falte em audiência, por exemplo, que vai pagar as custas, mas sempre se posicione em relação a isso. Abre um tópico da inconstitucionalidade dos honorários subvenciais pela parte reclamando de beneficiário de justiça gratuita. Por quê? Porque o juiz será obrigado a debruçar e falar sobre isso. Se você não comentar esse ponto, ele vai apenas julgar e vai determinar, porque a parte pediu, certo? Outro lado pediu, ou você deixou de comentar sobre isso, se você não falar, ele não é obrigado a se posicionar. Se você falar e não posicionar, você abre um barco de declaração e pede para ele se posicionar, porque isso vai ajudar você lá na frente. Senão ele pode aplicar aquilo ali, mesmo já tendo uma decisão do STF, e na cabeça dele ele vai dizer para você, doutor, isso aí foi o STF, e chega lá até o STF para você manter essa decisão que eles querem. Certo? Então, nós precisamos tomar isso de cuidado. O que você falava aí, Marcelo, nas coisas que eu anotei, é a questão do cliente ser único. A gente sabe que tecnicamente o escritório não tem só um cliente, mas ele só tem um escritório, e a questão deve ser único, eu sei. Uma coisa que aconteceu comigo também, mas eu estava aqui passando nos corredores do escritório, e vi um atendimento que estava sendo feito a um cliente. pela lógica do atendimento, eu entendi que a pessoa entrou em contato, e perguntou, olha, o cliente ele ia ter contato assim, mas olha, doutor, como é que está meu processo? Na visão dele, o advogado está parado, já, o processo dele é aberto, naquela hora o advogado sabia que ele ia ligar, naquela hora está olhando ali o processo dele, e aí ele já liga assim, você pergunta, mas quem ele está falando? É o Francisco, também como só existisse um Francisco, e aquele Francisco está olhando o processo dele, e aí a pessoa que estava atendendo, ela falou assim, não, mas tem vários Francisco aqui no escritório, não sei quem é o seu, e eu olhei aquilo ali, esperei ela concluir o atendimento, e depois chamei ela, disse, olha, você está certa, tem várias pessoas aqui no escritório, e isso aí você está certa agora, e esse Francisco só tem o nosso escritório. Então o que você faz? Aí a dica é prática. Ligou o Francisco para você, ou você deixa essa instrução com a sua secretária, falou, como é que está meu processo? É o Francisco. Seu Francisco, me dê só o seu nome completo, o CPF, para não estar no sistema. Nem que você não tenha sistema, mas, porque aí você pega o nome dele, o CPF, você vai pedir, você mostra para ele uma organização, você tem cuidado do nome do CPF, você está sendo atencioso, você não está dizendo que existem vários Franciscos, e você vai conseguir dar um retorno para aquele Francisco. Seu Francisco, me dê seu nome, se o seu CPF, olha, eu vou lhe ligar, está a hora, para dar um retorno sobre o seu processo. Pronto. O cliente se sentiu prestigiado. E outra coisa que eu também acho interessante, você falando, a questão de, olha, você vai perguntar para o cliente, às vezes ele não sabe, é a questão das férias, o que é pedido aquisitivo, o que é pedido concessivo e tudo, mas também volta a linguagem do cliente. No começo, e faça esse teste, pergunta assim para o cliente, você gozou férias, você tem saldo de salário? Eles vão responder de uma maneira. Agora pergunta assim, tem férias dentro? Férias dentro. Tem salário dentro? Aí você vai saber a realidade. Entendeu? Então assim, é a linguagem dele, lógico que eu estou falando isso aqui para um perfil de cliente, então é a linguagem dele. Então é muito importante voltar à questão da linguagem, entendeu? E o que você falou também é a questão da ficha de atendimento, onde é importantíssimo você ter um roteiro para determinar de perguntas. Não vá confiar na memória, faça o checklist, não sei se o Marcelo vai distribuir esse checklist do direito favorável, se for, já quero ele também, mas faça esse checklist para você não esquecer de nada. Com certeza. Esse checklist, nós queríamos já ter um tempinho, inclusive quem quiser manda aí mensagem que a gente encaminhe para você, tá? Até que assistir depois pode mandar mensagem para a gente ou manda um e-mail lá para o contato arroba direitoporvalá.com.br Aliás, mudou agora, contato arroba direitoporvalá.com.br O pessoal com certeza vai enviar essa ficha para vocês, tá? Mas aí deixa eu dar um recado importante também aqui, porque nesse curso, quem não sabe nós lançamos um curso Trática de Iniciais Trabalhistas de Direito do Valar está até aí com algum site aberto aí, então está abrindo. É só clicar aqui no curso, clica aí curso. Você clica lá e vai lá no direitoporvalá.com.br ou na Bia do Direito do Valar. Clica aqui, nós temos quatro cursos vendendo hoje. Clica aí nesse Trática de Iniciais Trabalhistas, o cara bonito, né? Marcelo, a pessoa aqui é bom, né? Pronto, abaixa um pouquinho. Então está aqui, é um curso bem acessível, volume, parado. Eu estou achando também, até hoje eu estou 12 de 9,45, não dá para comprar nenhum pacotinho de biscoito, um açaí, estou de doido, cara. E aí, o curso, o curso, o curso é de mais de quatro horas, um monte de programático enorme, o cara aprende tudo relacionado às perdições iniciais, esse site oficial, ele tem todas as informações, tem um videozinho que eu explico exatamente o que é o curso, você clica depois aí, nós temos dois bônus, um masterclass, primeiro os passos na advocacia, um curso forte, as principais técnicas para o processo em audiência, que é um gravado por um juiz, dois advogados, e tem um modelo também de uma petição editada. Abaixa mais um pouquinho. E quem quiser, nós também temos esse banco de petições, com 20 petições editadas, essas petições são as 20 mais do meu escritório, tudo o que eu quero, vamos supor, gestante, eu tenho uma petição pronta, gestante garantindo vários direitos dela, isso tudo atualizado, tudo 2021, 2022. 2022 também? Isso aqui vende bônus também? Não, isso ainda é bônus, queira o banco de petições, 47 reais, mas tem que comprar hoje, tem que comprar hoje, tem que aproveitar para comprar, imagina, 97 o curso, mais 47 reais apenas, desse banco de petições editadas, o que você pensar, eu quero entrar condicional de insalubridade, está lá, periculosidade, está lá, auxílio doença, doença ocupacional, está lá, o que você pensar, está lá, tem um modelo prontinho, e para facilitar a minha vida, quando eu montei isso aí, eu falei, porque assim, veio o manual, ensinando você como utilizar os modelos editáveis, e no manual diz, modelo 1, pedidos, informação, pedidos, aí você já viu, eu quero esse pedido, esse pedido, esse pedido, então vai lá, está tudo no Word bonitinho, insere os dados que você quer, e é só colocar o teu caso prático, já tem a formatação de cálculo, tem tudo pronto lá, tem os reflexos, tem tudo pronto lá para você, entrar com a sua reclamação, trabalhando, ou seja, chupetindo o mel, para esse negócio de Google, porque o Google, aqui não, aqui é petição feita, porque entende, graças a Deus, de processo trabalhista, a gente fez isso com muito carinho, e isso aqui, é o resultado de mais de 10 anos, de petições, de reclamação trabalhista, de muito processo, e falando, vou ser certo para você, depois de 10 anos, que é agora, que eu consegui realmente, achar a petição irresistível, então, achei muito bacana, inclusive, eu mesmo modifiquei, o mesmo modelo de reclamação, que eu fazia até, final do ano passado, modifiquei o mesmo modelo, para esse tipo de modelo, eu vi a Guraçu, eu vi a do Rafael, eu vi um monte de gente, falei, vou preparar um negócio aqui, mexendo todo mundo, eu falei, desse jeito aqui ficou, se eu fosse juiz, eu ia ficar tanto para olhar, uma petição dessa aqui, ficou muito boa, de leitura, o juiz olhando ali, ele vai dizer, tudo que eu queria, é isso aqui, então, quem quiser, está disponível aí no site, girefavorar.com.br, tem um site mais bonito que esse, ele está lá na Bíblia do Girefavorar, vê se aí, o pessoal também montou no site, então, quem quiser, procura lá, que esse curso está muito completo, eu queria que você falasse um pouquinho aí, aproveitar aqui o nosso tempo, sobre competência, para a gente falar do, em relação ao endereçamento, da nossa reclamação trabalhista, para a gente destrinchar rapidinho, aqui a nossa inicial. Pois é, o endereçamento, da reclamação trabalhista, sempre tem uma, ela joga, ela joga uma, ela também comunica, afinal, excelentíssimo, senhor juiz, é ao juízo, para quem é que eu vou endereçar, essa petição inicial? Na prática, Marcelo, a gente sabe que não tem diferença nenhuma, é o excelentíssimo juiz, ao excelentíssimo juízo, ao senhor doutor juiz, enfim, mas, tendo um pouco de apreço, a legislação, a gente tem que entender, que o CPC, ele alterou, essa expressão, em 2015, o pessoal ainda fala, no CPC, já tem que verta, mas, ele alterou, essa legislação, esse endereçamento, e, é ao juízo, também, a CLT segue, essa mesma rotina, e o que é que, eu digo, quando eu falo, quando eu deixo o excelentíssimo, ser o juiz, do meu ponto de vista, e eu colocar o juízo, eu digo que eu estou atualizado, com o CPC, estou atualizado com a CLT, então, o endereçamento, na parte, pode parecer até, é, é, é básica, né, mas, é, que tem esse detalhezinho, do apego à legislação, e que, quando você vai ajuizar a sua ação trabalhista, logicamente, que você, deixa ali, a vara em aberto, né, então, você, ele, direciona ao juízo trabalhista, da, espaço, vara, tal, e essa, e vai ser distribuído posteriormente. Muito bom. E só eu lembrando, também, a relação, a que você falou aí, e partizando e cumprimentando em relação à competência, tomar cuidado do local, né, por exemplo, a gente sabe que no Ceará, quando é Eusébio, para a vara única, né, enfim, alguns locais, locais, vara única, ou alguns locais como o Calcais, que já tem primeiro e segunda fase de trabalho, né, mas também tomar cuidado em relação à competência, que às vezes a pessoa tem uma carteira assinada no Eusébio, prestação de serviço, ou em Maracanau, né, então eu vou ter uma competência aí, que tem que ser verificada, a regra geral é a prestação de serviço, fora isso, também tem uma dica prática muito interessante, por exemplo, aqui no Ceará, existem cidades limítrofes, por exemplo, se você vai ajuizar uma ação em Camusim, a lógica, ele diz que a competência seria sobral, você é mais próximo, mas pelo mapa de jurisdição, a divisão é Tchanguá, e tem esse mapa, de acesso a... Mapa de... Moussage, né? Moussage, eu quero estar também aí no... Seu curso, mas é um mapa já bem desenhadozinho, com todos os assuntos e tudo, e é importante, sabe por quê, Marcelo? Porque eu acho que você vai falar mais à frente, mas uma das coisas que pode matar uma petição inicial é a incompetência, né, sim, ser alegada logo ali na audiência. Especialmente nesse tema de pandemia, que às vezes nem marca audiência de plano, vai utilizar o CPC para intimar outra parte, ainda tem a competência, nem a ver que isso vai demorar mais ainda, vai demorar muito. Eu lembro que quando a gente começou a advogar aí, fazer a defesa de uma empresa, e as ações foram ajuizadas, todas sobraram, mas a competência era, se não me engano, para ter uso naquela época. Então era sempre uma carta na banca, porque a gente chegava, chegava na audiência, naquela época não tinha a reforma que a gente alega com antecedência, chegava em audiência, e disse, ó, não, a competência aqui não é só para nada, a competência é Crateus. Bom, era mesmo que matar o reclamante, aí já o acordo já ia lá para baixo, tudo porque o cara não queria perder tempo, o cara não queria se deslocar para Crateus, entendeu? Então, essa questão da competência tem todo um prejuízo sério para o seu cliente, se for ajuizado diferente, porque você pode ser uma carta na manga para a empresa jogar lá para frente a solução. Sim, agora sim, eu vejo esse período de pandemia como uma vantagem para quem quer entrar com uma ação efetivamente no local de prestação de serviço. Exemplo, eu tenho alguns clientes no meio do Rio de Janeiro, e mora tudo no Ceará, já nos trabalharam lá, ano passado, já nos trabalham lá, trabalham hoje aqui. Se fosse uma audiência presencial, eles não iriam, não tem condição financeira para isso, eles não iriam, efetivamente não iriam, e o processo ia ser arquivado. Como nós estamos na pandemia, o Brasil todo está fazendo audiência virtual, então isso facilita, eu espero até que essa audiência virtual continue. Por exemplo, hoje eu fiz uma audiência de Caxias do Sul, então isso facilita demais, você está no seu escritório, fazer a audiência, o seu cliente pode estar em casa, se ele puder ir até o seu escritório, isso facilita, porque dependendo da situação, você não consegue. Por exemplo, antes da pandemia, eu tive uma situação, um cliente colocado para a prestação de serviço dele era no interior da Bahia, ele tinha que ir para lá, e eu verifiquei qual era a vara, uma vara do interior da Bahia. E aí eu sabia que eu tinha um protocolo lá, protocolo lá. Mas, o fato é que a empresa contratante era daqui, de Fortaleza, mas ele não prestou serviço aqui, prestou serviço lá, eu já sabia que a competência era lá. O que eu fiz? Eu me arrisquei. E aí eu pedi que fosse alterada a competência, eu não tenho um monte de juros por dentro, o que você vai achar na internet, sobre isso em relação... em sua, né? Você vai ver em razão da condição financeira da pessoa, que não tem como viajar, e tudo mais, é o domicílio dela, enfim. Mas a maioria do juiz vai fazer isso, vai pegar a CRT, vai abrir prazo para a parte contrária, vai suspender a audiência, a parte em cinco dias para se manifestar, você também tem, e aí o juiz, conferindo a competência, ou ele remete, ou ele retorna a audiência e processa o processo. É o ponto para decidir. Então, na época, o que eu fiz? Na época, eu correi o risco e fiz aqui. Quando eu fiz aqui, a parte chegou na audiência e disse, eu tenho uma proposta, a proposta foi boa para mim, eu acabei de acabar o processo. Não precisamos ir. Inclusive, a parte já chegou alegando a competência, falei assim, não tem um acordozinho, não? Não tem um acordo? E foi bom para a gente, porque essa audiência foi interessante, porque a segunda reclamada faltou na audiência e a empresa não queria se queimar com a segunda reclamada, porque tinha uma parceria muito forte na segunda reclamada, seria rebel, mesmo enviando para outro local. Porque a revelia aconteceu naquela época, o juiz ia decretar a revelia, o juiz já disse, eu vou decretar a revelia, mesmo não sendo competente, porque houve uma audiência, a parte não compareceu, era antes da reforma, reforçando isso, porque agora o processo não ia ter outro, e ela disse, eu vou decretar a revelia, e aí o processo continuou, e lá na Bahia, o juiz decide o que ele vai querer fazer. E aí, como a empresa não quis se queimar com a segunda reclamada, a gente acabou fazendo um bom acordo. Mas, esse é um tiro, que a gente... Olha, já aconteceu comigo, um fato parecido, que a competência seria uma cidade lá de Minas Gerais, e o cliente me procurou, sabe aquele processo que o cara procura dois dias para prescrever mesmo a ação, o prazo bienal mesmo, e aí, eu falei assim, olha, a competência é Minas Gerais, tá? Agora a gente pode fazer duas coisas aqui, ou eu ajuizo logo, eu fui antes para o ADB, em Minas Gerais, era um cliente que tinha uma condição melhor, então, você arca com passagem, com hospedagem, com tudo, tá? Meu contrato vai ser no resto, mas passagem, hospedagem e tal, ou, ou, eu ajuizo aqui, tá? Há uma grande possibilidade desse processo ser declarada em competência, mas eu tenho um caminho por conta do entendimento do TST para que seja, para que volte a competência para cá, vai demorar um ano isso acontecer, o que é que você prefere? O que o cara preferiu aqui, foi dito e feito, Marcelo, a empresa alegou a incompetência, segunda vara do trabalho reconheceu a incompetência, TRT7 reconheceu a incompetência, TST mandou voltar baseado na suma do TST, se eu não me engano, 2019, se eu não me engano, e mandou voltar justamente porque há um entendimento do TST que se for de TRTs diferentes, e acontecer econômico e tudo, deve ser um TRT de domicílio do reclamante, mas é algo que, como você bem disse, a pandemia acabou, hoje eu poderia tranquilamente ajuizar em gerais com a certeza quase absoluta, de que iria ter a audiência pela presencial. Sim, hoje facilita demais. Por isso que você falou uma coisa aí, deu um start aqui. Uma coisa também essencial, na hora do atendimento, para você não perder tempo e nada, uma das primeiras coisas que a gente tem que perguntar, quando que a pessoa pode ligar da empresa? A gente faz um atendimento, a nota toda, e um pedido, um pedido maravilhoso, na tua mente, dá uns 500 mil reais aquele negócio para um salário de 20 mil reais para gerir, e nunca recebeu isso, tinha adicional de um monte de coisa, você fala, que coisa boa, estabilidade, que negócio todo reflexo, tua cabeça começa a calcular, você faz os calcitos trabalhistas, meu direito favorável, que vem aqui após esse curso, e aí você já imagina um bom processo, vai lá na frente, você vai pegar a carteira dele de trabalho, alguma coisa assim, quer saber, e já tem uns 3 anos que ele saiu da empresa, ou seja, aquela conversa que eu faço, é uma das primeiras coisas que eu faço, se a pessoa mandou uma mensagem, fulano, eu estou encontrando em contato contigo, eu estou encontrando em contato contigo porque o doutor Franco me passou, deu contato, só pode fazer um processo para mim, ele disse que esse aqui não pode, mas ele me indicou, o seu parceiro dele, o doutor Marcelo, beleza, aí o que eu faço? antes mesmo de marcar uma reunião com ele, eu não vou perder tempo, isso aí eu já posso conversar para o outro, eu não vou, eu não gosto de combinar o honorário, de marcar, de tratar tudo por telefone assim, mas não custa nada, você pergunta, eu estou falando em mim, eu estou falando só uma coisa, qual foi o último dia trabalhado, ou quando que... Até porque vai que o último dia é aquele dia, você ainda consegue salvar, é a correia, é, e aí vai uma dica preciosa, de ouro também, o cara diz assim, ah, eu fui embora, tal dia, aí você olha, no celular, olha o computador de rapaz, hoje completou, então, cara, vamos amanhã, completo dois anos, aí nós temos que ter atenção ao J82 do TCT, que diz que a baixa da carteira tem que ser abaixo para a projeção do aviso prévio, aí tu pede para dar uma olhadinha no TRCT, o TRCT, às vezes a empresa está baixa, na data exatamente do último dia trabalhado, esquece o aviso prévio, aí você, opa, abriu uma brecha, aí você já abre logo um tópico, dá a não transcrição. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Semana retrasada, na semana do dia 10 de fevereiro, que eu estou 10 de fevereiro para a data que o rapaz saiu da empresa, um colega me ligou, disse, olha, professor, o professor dele, o Sinaesa, professor, eu estou aqui com a ação do meu irmão, que ele já queria que eu fizesse essa ação desde o ano passado, mas não tinha as provas, etc e tal, e a ação dele vai prescrever agora, dia 10, ele me ligou dia 8. Foi segurando, 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 dia 8. Aí eu, vamos marcar reunião com ele hoje, e aí eu vejo se dá para atender ou não. Aí ele, não, mas eu quero fazer uma parceria e tudo mais, tudo bem, vamos lá. Aí eu peguei, fiz lá o atendimento, naquela festão, naquela prece, dia 10, dia 10 e tal, e no meio do atendimento você tem um termo de decisão? Ele tem, me mandou, vai estar lá. Data da saída, data do aviso, dia 10 de fevereiro, data da saída, dia 10 de fevereiro. E o cara começou a trabalhar em 2015, ou seja, ele tinha uns três dias a mais, mais uns 30 dias, daria lá pelos meus cálculos, não completou cinco anos, daria 42 dias de aviso. Então a ação dele, isso aí eu prescrevi no dia 22 de março, e não no dia 10 de fevereiro. Expliquei isso tudo e até falei para o colega, se a parceria era só para produzir a petição inicial em dois dias, não é necessário mais, porque você tem agora o prazer, não, eu sou o que era aqui, você fique aí, porque nesses detalhes, ele foi bem sincero comigo, eu não sou da prática, eu sou bancário, enfim, esses detalhes a gente tem que conversar com a advogada especialista. Mas aí fizemos já ação com a maior tranquilidade por conta desse detalhe. E é uma empresa grande, não vou falar o nome aqui, mas é uma empresa grande, uma empresa conhecida, que simplesmente estava colocando essa questão aí. Depois eu até pensei, meu amigo, eu acho que isso aí não é discurso, não, eu acho que isso aí só pode ser mesmo para tentar limitar aí o direito, porque se esse reclamante não se informasse com um advogado especialista, outro advogado teria dito o quê? Ih, está prescrito. Está entendendo? E aí, de cara, analisando ali, está prescrito e pronto. Esse dia eu recebi uma família que estava querendo requerer a restituição do plano de saúde do empregado aposentado por invalidez temporária. Ele não tem ainda a invalidez permanente, porque quando está invalidez permanente, ele abaixa na carteira dele, enquanto não, ele fica com a carteira ainda pela empresa. O que acontece? Quando vê a aposentadoria por invalidez, a empresa foi lá e suspendeu o plano de saúde dele. Há uma decisão dizendo que esse plano de saúde tem que ser mantido até que realmente ocorra isso, certo? Essa aposentadoria permanente. E aí eu estava, quando a família veio mostrar a situação, eu olhei e disse, pai, rapaz, você já passou três anos, não tem como, mas a mesma coisa que vem na minha cabeça é a prescrição bienal. Só que a prescrição bienal, a prescrição bienal é uma prescrição parcial. Ela é uma prescrição, por exemplo, de férias, de verbas trabalhistas. Nesse caso, o plano de saúde é uma prescrição total, não é a prescrição parcial. Quando veio a situação na minha cabeça a prescrição total, a prescrição total, quando foi cessado aquele direito, o prazo é de cinco anos e não de dois anos. Então, é importante que você saiba também o que é o, que tipo de prescrição que você está. Você não está ganhando a sua 253 do TST. Mas é importante que você saiba que tipo de prescrição é aquela lá. Você não sabe, vai estar dando uma informação para a família e quando eu olhei esse tipo de prescrevedor, não quero, isso aqui está até a prescrição um instantinho. Aí quando eu olhei, eu olhei esse tipo de capa, eu falei, não, calma aí, isso aqui é caso de prescrição total. Aí eu vou para o site do TST, vamos olhar esse assunto aqui, vamos olhar o entendimento se isso é prescrição total mesmo nesse assunto. Aí foi lá, abri, aportadoria, por debaixo do TST, prescrição total. Aí estava lá, decisão, prescrição total, 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 cinco anos. Então, fechou. É isso que eu queria. Então, é importante que você veja, agora sim, geralmente, o advogado, principalmente quem está conversando, não tem toda essa informação. Ele está adquirindo essa informação, a prática vai ajudar ele, como diz, a prática faz a perfeição. Eu acho que de tanto, por exemplo, a gente que dá aula, de tanto a gente dá aula de um assunto, você vai guardando, vai fixando. Algumas matérias que eu dou em par de graduação, como, por exemplo, audiência trabalhista, adoro falar sobre audiência trabalhista, o que é que não gosta, o que é que faz sem audiência. Vou dizer que acaba entrando no sangue, porque é o que você gosta, é o dia a dia, e é uma matéria que você está ali sempre, sempre batendo, então não tem como fugir dela. Mas vai haver alguma coisa que você não faz ideia. Então, assim, não custa nada perguntar a um colega, perguntar a alguém mais experiente, ir atrás, saber a deformação, não sabe, fala para o cliente, você vai analisar, vai dar uma resposta para ele depois, nunca diga que não sabe. Não é vídeo bancário, isso aqui eu não sei. Só olhar a jurisprudência, tem jurisprudência, né? Você fala assim, tem uma jurisprudência, tem jurisprudência. É interessante que, às vezes, vai chegar no seu escritório, o cliente sabe tudo. É aquele cara que já estudou todas as súmulas, já estudou todos os artigos, chega lá, doutor, isso aqui eu já vi na súmula 440, aí vai eu tentar lembrar o que é a súmula 440, aí quando o cara está falando, eu vou lá, súmula 440. Pois é, sim, pois não. Porque assim, algumas que a gente trabalha, a gente acaba deputando, outras não, você quase não mexe com aquele tipo de assunto, ou quase não tem. Mas, às vezes, o próprio cliente, ele ajuda, ou o cliente, ele não tem ideia do que ele está falando. E aí cabe para você também, com muita educação, para não perder o cliente, explicar aquela situação. Mas, é importante que você conheça todos os detalhes em relação a esses direitos. E principalmente, para você atender uma pessoa a duas horas, depois que eu descobri, que ele escreveu, até bem que eu tenho uns colegas parceiros que já mandaram para mim mais dovos processos. Falei, cara, eu te diria só uma coisa, quando você for mandar o pessoal para mim, só fiz uma coisa antes para ele, quando foi que você trabalhou? E a vida até um ano, já passou lá há dez anos, o cara veio para me procurar. E aí, todos eles que eu recebo, é prescrito. Aí eu falei, eu estou jogando em procedência, todo mundo que você está mandando para mim. Ele falou, Marcelo, eu já mandei 15, até hoje você não fez nenhum. Falei, rapaz, eu estou com o procedente. Não tem gol. O advogado é o primeiro juiz da causa. Eu olho, se um dia que não dá, o cara quer pedir salubridade é um negócio que não existe. A trabalha da função tal, aí eu vou lá em R16, mostrar aqui aonde você tem direito de salubridade. Eu não consigo enxergar na função que ele trabalha, eu tento, faço perguntas para saber se ele se encaixa em qualquer situação de salubridade. Não tem. Será que é periculosidade? Vamos ver. Às vezes a função não tem nada com periculosidade. Então, eu tento achar, buscando através de informações reais que a pessoa me passa, e aí eu vou desligar. Eu acho que nós, enquanto advogados, Marcelo, nós temos que ter um cuidado assim. Por um lado, por um lado, é o advogado que constrói a jurisprudência. Então, essa criatividade do advogado é interessante. Mas, por outro, a gente tem que fugir realmente de causas com improcedência óbvia. Porque não é interessante para o advogado. Gera expectativa no cliente que ele não vai ser satisfeita e o advogado minimamente ele sabe disso. E gera também uma, como eu posso dizer, um sobrenome para quem é advogado. Então, é bom que quando abra lá a sua petição, o juiz veja lá a sua logomarca, ele já espere algo que valha a pena dele. e não ser aquela coisa que ele chega de um HQB ali. Isso que você falou é importantíssimo. Inclusive, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com os magistrados, e às vezes está pela empresa, para esse dia mesmo, está pela empresa e havia uma restrição e realmente a empresa deixou de pagar e está com restrições. A restrição tem no veículo. E a pessoa da empresa, a empresa quebrada, precisava daquele veículo para voltar a trabalhar, para conseguir dinheiro, para poder pagar os processos. Eu fui lá para para o magistrado, para levar a única forma dele conseguir ir para o senhor liberar essa restrição que o senhor fez. Aí ele olhou para mim e disse, eu confio em você, eu confio no seu cliente. Você tem três meses para tentar levantar, ainda brincou com ele, ganha muito dinheiro para poder pagar esse negócio. Eu vou liberar um tempo, mas depois, se o senhor não pagar, eu vou voltar a restrição. Aí ele liberou, ele foi lá no detrano, pegou o carro, vida para frente. Mas isso é importante, é você ter esse crédito com os juízes, é você ter esse crédito com a justiça, ou é o Franco, o Marcelo, que petição é essa? Já aconteceu comigo de eu fazer audiência para o colega, o juiz olhou a petição, o Marcelo nunca viu a petição, não sou assim não, ele não era minha, eu fiquei sem graça, porque o colega estava do meu lado, eu não ia dizer assim, é dele, eu fiquei sem graça. Aí o juiz diz, eu não estou vendo essa alubridade, você fala, 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 mas não pede. O cara me pegou. Olhei para o colega do lado assim, é sua petição. Aí eu vi no final, aí no final da petição, eu consegui uma brecha, lá no tópicozinho final, ele fala do pedito e essa alubridade não é de forma direta, eu tentei buscar o pedido para a minha excelência. Eu estou vendo aqui o direito assim, 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 aí ele perguntou para o advogado, se eu tenho alguma coisa contra, eu vou definir o pedido. Aí o advogado não entendeu, eu não aceitaria de jeito nenhum, eu falei, não, doutor, não está, o pedido não está, a alubridade já foi. É igual aquela sentença, que fala na fundamentação do dispositivo e fica tudo reproduzido no dispositivo. para não ter erro, fica aqui tudo reproduzido, como se estivesse aqui. Mas é isso, meu amigo, esse cuidado, realmente, o advogado tem que ter dele, é isso. E aí, só para a gente poder também concluir, até o 8h20, sei que a gente estava na parte inicial da nossa reclamação trabalhista, como você tem, não, não tem muita oportunidade para falar sobre isso, mas, pessoal, não esquecer, eu acho essencial de não deixar a petição uma petição cansativa, uma petição curda, com muita doutrina, com muita jurisprudência, mas você vai, se você concorda comigo, se você vai apresentar uma inicial, você segue direto, fala do contrato de trabalho, o que você quer, é lógico, se você vai falar de hora extra, relatar tudo relacionado às horas extras, eu acho que o advogado, ele tem que entender para quem é que ele está comunicando, ele tem que entender o que vai acontecer com a inicial dele, ele tem que entender que a inicial dele, não está entrado e o juiz vai ler, ela lê, não, você já parou para pensar, você está nos assistindo, quando é que o juiz vai ler, tem que pensar, como é que o juiz vai ler, quando é que ele vai ler, vamos ser bem sincero, quando é que ele vai ler, na prática, minutos antes da audiência se for um bom juiz, e é porque, ele não lê antes, porque ele faz muita coisa, ou porque ele é ocupado, ou porque ele é um mau juiz, não, é porque a dinâmica já mostrou, e às vezes é um desperdício ler antes para ele, eu já conversei com, vou dizer, colegas, magistrados, colegas no sentido de sermos aliados, da justiça, mas, fala só, Franco, quando eu assumi, eu lia, na noite anterior, lia tudo, lia tudo, dormia com aquela ansiedade, como é que vai ser a audiência, e tudo, chegava, tinha um acordo, chegava a parte faltável, chegava, tinha uma incompetência, me desgastei para nada, entendeu, agora, eu conto com a ajuda dos advogados, e tem juiz, eu acho muito bom quando a gente faz isso, doutor Franco, me diga aí, o que você está pedindo, você vai explicar, doutor Marcelo, qual é a defesa, você vai explicar, é, é, e aí, é uma instrução mais pesada, já aconteceu do juiz, não, espere aí 10 minutos, que eu vou dar uma lida, então, meu amigo advogado, não tenta, a sua petição, ela não vai ser lida, do momento de ser protocolo, até o dia da audiência, não, ela vai ser lida minutos, antes da audiência, quando eu entendo, Marcelo, em toda a relação, com quem eu vou me comunicar, eu entendo como é, que eu tenho que me comunicar, por exemplo, eu e você aqui, e os advogados, nós temos uma rotina, muito parecida, de manhã, ou a gente está em audiência, ou a gente está, em reunião com o cliente, isso é isso, confere, o que é que é mais fácil, para eu olhar, se eu te mandar, um áudio, ou um texto escrito, um texto, rapidinho, rapidinho, eu quero me comunicar, com o Marcelo, eu quero que ele veja, algo importante, naquele horário de manhã, eu vou mandar um áudio, cinco minutos, o Marcelo, não vai ouvir, não tem como ele parar, a audiência dele, botar o telefone no ouvido, e ouvir um áudio, não tem como ele estar, atendendo um cliente aqui, parar, botar o telefone no ouvido, e ouvir um áudio, você passar a mão no celular, agora, se eu mandar uma mensagenzinha ali, de duas, três dias, Marcelo, isso, 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 aquilo, você vê, durante a audiência, você vê, conversando, e isso você tem que estar, você tem que estar aplicado, em todas as relações, você mulher, que quer que seu marido, passe ali no supermercado, e traga as coisas, mande uma listazinha, no WhatsApp, que ele vai trazer, se você falar, ele vai esquecer, não vai trazer, entendeu, vai não, isso aí, isso aí, na petição inicial, também do mesmo jeito, o juiz, ele quer objetividade, objetividade não é inédita, objetividade é, trazer informações claras, eu preciso, como eu vejo até hoje, e aqui é uma crítica, é, diz que não existe crítica, é uma crítica, não é, mas é uma crítica, eu tenho que esperar, eu tenho que dizer, onde é que está na lei, o direito ao FGTS, onde é que está na lei, o direito ao aviso prévio, onde é que está, não tenho, eu vou dizer que o cara, não cumpriu o aviso, ou que foi indenizado, e não recebeu, e ponto final, agora, se é um caso, mais paradigmático, aí eu trago ali, uma jurisprudência, eu tenho que entender, quando o juiz, está olhando a jurisprudência, o que é que ele interessa, para ele, naquela jurisprudência, primeiro, é, se for uma jurisprudência, que ele vá se vincular, então você tem o TST, ou TRT de atuação dele, agora você está aqui, um juiz, do Ceará, você só consegue uma jurisprudência, que com todo respeito, a qualquer estado, eu vou falar aqui, qualquer estado, de, de Manaus, da Amazonas, o que é que o juiz, olha aqui, meu amigo, deve entender a Amazonas, não tem nada a ver comigo, não, eu vou dar aqui, minha sentença aqui, de qualquer jeito, agora não, se você traz aqui, está falando com o juiz do Ceará, você está, três jurisprudências aqui, da primeira turma, da segunda turma, da terceira turma, o que é que você está dizendo para o juiz, doutor, é o seguinte, veja o que você vai fazer aí, é uma questão de irresistível, veja o que você vai fazer aí, porque o tribunal que vai lhe reformar, está decidindo dessa maneira, ou então, veja o que você vai fazer aí, porque eu vou ter acesso ao TST, e o TST está fundo, colocando daquela maneira, agora em casos mais paradigmáticos, um caso, por exemplo, que é simples, mas que vale a pena dar uma jurisprudência, porque ainda tem juiz aqui, de primeiro grau, que insiste em não reconhecer, a rescisão direta por irregularidade de FGTS, o TRT aqui, já, praticamente pacificou o entendimento, as três turmas, o TST também, mas existem alguns magistrados, que não entendem, que tem que mostrar um prejuízo, que a pessoa precisou sacar, e tal, 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 então, isso aí é importante, então, ajuda a jurisprudência, por exemplo, então, eu acho que a chave, para a questão de ser objetivo ou não, é você entender para quem você está falando, e quando é que o juiz vai ler sua petição. Você falou do magistrado, em relação a ele passar a noite estudando, para fazer a audiência, eu tive o prazer, dois anos atrás, de acompanhar um magistrado, na primeira audiência dele, eu fiz a primeira audiência dele, nem sabia da primeira audiência, ele revelou, quando terminou a audiência, ele falou assim, ei, essa aqui é minha primeira, ele falou assim, ei, essa aqui é minha primeira, a gente fez um acordo, ele ficou tão frustrado com o acordo, ele disse, eu estou mais acesse em acordo, eu falei, tem, assim, assim, essa outra parte do topor, vocês têm certeza? Aí eu olhei com a minha cara, e disse, poxa, eu passei a noite toda, lendo esse negócio aqui, inclusive, ele mostrou o David de casa, inclusive, eu fiz as perguntas, olha mesmo, ele fez questão de pegar o papel, e mostrar para mim, foi aqui isso? foi, mas é um substituto, ele já passou por aqui, já foi para o outro campo, já não está mais aqui não, não está mais não, não sei se ele passou, não está mais um curso, enfim, é um senhor até de idade, aí, foi a primeira audiência dele, ele pegou o papelzinho, anotou, hum, aí ele pegou o papelzinho, bem simples, ele pegou o papelzinho, deixa eu te mostrar as minhas perguntas, eu estou a acelerar, aí eu falei, poxa, você está excelente, isso aqui realmente é pegar a parte, eu brinquei com ele, já tinha feito a cofre, isso aqui ia arrebentar com a gente, mas como ele já fechou com a cofre, está fechado, ele pegou o papelzinho, jogou fora. Mas para você ver, é isso que acontece, nos primeiros, isso aí foi vários minutos de falar, que eu tenho essa curiosidade, e eu falo assim, meu amigo, me dê uma coisa, que horas é que você lê essa petição mesmo? Acho que você não vai perguntar isso na audiência, pode até algum juiz se sentir ofendido, mas um ambiente mais informal, aquela coisa toda, você pergunta, e aí, essa resposta, eu leio antes, porque a prática já me demonstrou, que é perder tempo ler quanto a ciência. E a mesma coisa, a gente orienta o advogado, que vai fazer uma audiência no outro dia, que não passe a noite também estudando processão, pega o dia anterior, pega um momento dele para você estudar, prepara suas perguntas com calma, era parcialmente sensado. Agora, o advogado diferente do juiz, ele tem que ver, com bastante antecedência. Não na noite anterior, vai se cansar, mentalmente vai estar fadigado, estressado. até porque você deixar a corra por último dia, tudo acontece para dar errado, você pensa que vai ter aquele tempo, aí acontece alguma coisa, alguma urgência e tal. Agora, o advogado, aí esquece, você não é juiz, você tem que saber detalhadamente ali, a estratégia que você vai fazer. Eu falo assim, Marcelo, até em sustentação oral, eu digo o seguinte, olha, aqui, eu não vou discutir com os embargadores, com os magistrados, quem sabe mais direito, essa discussão, eu não vou entrar nela. Agora, quem tem a obrigação de saber mais, os fatos, os documentos, onde é que está, tudo é o advogado. Porque aquele advogado, a gente tem que entender, como um auxiliado do juízo, um auxiliado da justiça. Então, como é diferente, você entra com a petição, está lá na audiência, eu estou ouvindo esse pedido de salubridade. A excelência está ali no top 5, numa olhadinha, pedido número tal. Às vezes acontece, de passar batido ali no leitor. Eu não vi o documento. Eu não vi o documento. Eu estou ouvindo. 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 Marcelo, recentemente, eu sustentei no tribunal, sobre exatamente um reconhecimento de rescisão indireta, por ausência de FGTS. A desembargadora, ela, defendendo o voto dela, ela falou assim, olha, o reclamante disse que eu achei que a STB não estava depositada, mas não tem nenhum comprovante nos autos. Isso aí, pela ordem excelência, folhas tal, 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 está lá o comprovante de que o depósito não foi feito. Pronto, todo mundo parou, o desembargador parou lá, não, realmente, tira o processo de palca, refaz tudo. Por quê? Porque o advogado dominava ali os autos do processo. Sim, é importantíssimo. Você falou de audiência, a gente já vendo aqui um parente, que é um ponto interessante, que com o dado que está sendo redigido, hoje, em razão da pandemia, muitas audiências têm sido apenas gravadas e não estão fazendo o ato. Aí fica apenas o áudio, e dá aquele trabalho que você depois tem que ouvir o áudio, mas facilita demais quando tem a degravação ou facilita demais quando realmente registrar o depoimento, quer você tirar o extrato, aquela parte mais interessante a você, tudo mais, fica ali, e até mesmo para você acompanhar. E aí, uma dica que a gente dá também, na verdade, que é um país importante, na verdade, a gente está falando aqui de inicial, é porque acontece demais, quando você está em uma audiência e a pessoa fala uma coisa e está ali o texto na ata diferente, o advogado fica com medo de interromper, e depois já foi, precluiu, você não consegue mais mudar aquilo que está lá. Seu cliente falou, seu cliente falou que aquilo foi juntado em tempo hábil, e a pessoa colocou que não foi, a pessoa escreveu um nome, botou um nome na frente, e você está ali, e você, uma hora eu vou perguntar, uma hora eu vou perguntar, uma hora eu vou perguntar, um segundo momento, quando ela der a palavra minha, eu vou perguntar, aí aconteceu alguma coisa, você foi embora da casa, já foi, já era, para que não mudar aquele depoimento? e da ocorrência, a advogada, não foi isso, não, mas foi isso que eu escutei, eu vou estar divulgado, foi isso, já passou, é, pois quando acontece, eu atrapalho o juiz, na hora, você não espera, já termina não, é rapidinho, esse não aqui, ela acabou de falar, ela falou isso não, ela falou outra coisa, aí a Reinaldo, é verdade, muda logo o florzinho, é uma barra, vale a pena ter ferido. Essa, a minha afluja um pouco, eu tenho, mas você, eu acho que também, quem está acompanhando aqui, quer saber da prática, essa questão da audiência, gravada na sala, por um lado, é muito bom, porque você tem ali, o testemunho fiel, o registro, aliás, fiel do que aconteceu, tem que contar atrás, é o que aconteceu. Você tem o registro fiel, se ouve, se titubeou, enfim, você tem o registro fiel. agora, para quem faz esse acompanhamento integral, nós fazemos, de tribunal, realmente, está sendo um questionamento, muito, recorrente, dos desembargadores, sobre a dificuldade, da nossa processo. Imagina, Marcelo, uma coisa, é tu chamar a atenção, de um desembargador, fazendo a sustentação oral, ou mesmo, um despacho de gabinete, e falar assim, doutor, olha aqui, percebeu esse depoimento aqui, olha o texto desse depoimento, as folhas tais, aí tu consegue ler, umas três linhas para ele, até a sustentação, até mesmo o depoimento todo. Sim. Agora, outra coisa, meu amigo, tu escuta esse depoimento aqui, vai entender, escuta esse depoimento aqui, então, Marcelo, eu não sei como é que, a tecnologia, vai nos ajudar, quanto a isso. Por quê? Você acabou de falar, lá no início, da mensagem rápida, é? Porque é um retrabalho, muito grande, não tem sentido, uma audiência ser gravada, e reduzida a tempo, isso é o ponto de vista, é um retrabalho muito grande. Por outro lado, eu entendo que, a tecnologia que deve ser utilizada, é para que, haja uma inteligência, artificial, que vá degravando ela, à medida da gravação. É o que aconteceu, na audiência de hoje, eu fiquei, faz uma audiência que eu fiz, lá do sul, começou a gravar, e eu vi que não era, acho que ele, a pessoa está falando, a Paula, como é que está chegando, esse negócio aí, está rápido demais, aí o que acontece, fazia alguns erros de português, aí a pessoa só vinha lá depois e corrigia, e foi o próprio sistema que estava, como você falou aí, porque estava muito rápido, a pessoa digo, não, minto, não sei o que, e tudo, e é muito rápido, um depoimento que demoraria, que demora dez minutos gravado, você demora pelo menos trinta minutos, reduzir a tempo, sim, meia hora gravado, pode botar aí, uma hora e meia, reduzir a tempo, é uma audiência cansativa, e as que vem depois, meu amigo, a pauta vai esticando, a baladeira aí, até umas horas, né, só para a gente poder encerrar, então, falar um pouquinho aqui, da parte final, da nossa reclamação para a balista, principalmente em relação aos cuidados, de valores, que a gente precisa ter, né, a gente vai parar, primeiro da CLT, tem muita gente ainda querendo, dar urgentinho ali nos valores, sem explicar de onde vem, e infelizmente eu tenho visto, algumas petições sendo jogadas inévitas, em relação a isso, inclusive eu nunca vi, tanto, tanto julgamento antes, de audiência, como eu tenho visto agora, muitas petições realmente, inévitas mesmo, né, e, eu estou pela reclamada, a gente já vai preparando aquela contestação todinha, mas o juiz, ele intima você, a notificação vai, mas antes da audiência, ele já vai lá e julga, logo que você prepara uma contestação, a procéssão já correu, aí você vai na contestação, para uma próxima oportunidade, se essa pessoa quiser, né, porque acontece muito isso, aí eu queria que você falasse um pouquinho, dessa importância, de ter atenção. Eu vou responder a pergunta de trás para frente, tá? Primeiro, o advogado tem que entender, a consequência, você está perante o seu cliente, imagina aí, que está em uma sala de audiência, com o teu cliente do lado, e o juiz disse que a petição é inepta. Isso aí, Marcelo, ele macula, com a relação de confiança com o cliente, porque o cliente, mesmo que ele não saiba tecnicamente o que é inepto, ele percebe o que é inepto, ele percebe que é algo que você não soube fazer, é um erro, é um erro grosseiro. Então, nós já atuando pela reclamada, e nós, modéstia e parte, exploramos muito essa questão de inepta, nós já realmente conseguimos ali, em audiência, criar situações em que o processo poderia ter se enrolado melhor para o reclamante, e não se desenrolou, porque uma inepta fatalmente, ou vai se dar prazo, ou nem isso, para algum tipo de emenda, há juízes que convencem a baixa de existir, há juízes que extinguem logo, há juízes que dão prazo, enfim, vai depender da viraridade da inepta, mas o fato é que o que ia ser resolvido naquela audiência não vai ser mais resolvido. Então, aquele reclamante, que já está esperando há muito tempo a audiência, que já juntou daqui e dali para ir para aquela audiência, que já foi um sufoco levar as testemunhas para aquela audiência, e chega lá e não vai se resolver, ele diz, não, porque eu quero fazer uma conta de qualquer coisa aqui, eu quero é finalizar. Então, por isso que eu estou respondendo o que traz para frente, para você, para o advogado entender a gravidade, a importância de fazer uma petição bem estruturada. E a estrutura da petição é simples, endereçamento, qualificação das partes, se houver preliminar, de mérito, mérito, pedido, requerimento final, valor da causa. É muito simples. Se você comparar lá os requisitos do CPC, que seria o inicial símbolo, os requisitos da situação trabalhista, é bem mais simplificado. Então, assim, muito cuidado. já foi falado aqui da questão do endereçamento, que é da competência. Qualificação, as qualificações para a gente, na X-Trabajo, elas não são tão, digamos assim, rigorosas como no processo civil, como no CPC. Então, ainda se aceita coisa sem indicar e-mail, sem indicar e tal. É uma preocupação. O mérito, ele também, digamos assim, não tem essa divisão legal no CPC, do fato do direito, aquela coisa toda ali, a gente faz mais uma, fatos e fundamentos ali, meio misturado. Agora, a atenção maior é do pedido, porque o pedido é que vai vincular toda a sua ação. Então, pelo princípio da restrição, o juiz só pode decidir dentro do que você pediu. Então, o cuidado com a maneira de se fazer o pedido é muito importante. Às vezes, o advogado narra, 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 mas não pede o reconhecimento do vínculo. Ele tem, ele cria toda a causa de pedir, mas não pede o reconhecimento do vínculo. Como você citou, cria toda a causa de pedir, mas não pede a insalubridade, mas não pede o dano moral. Isso é inévitas. Se você pegar um juiz, esses juízes mais novos, principalmente eles, são bem, legalistas, bem antenados. Nós temos a felicidade, e aqui com todo respeito a todas as áreas da justiça, mas os juízes trabalhistas são bem antenados, eles são bem à frente, bem estudiosos, digamos assim, com jurisprudência, com tudo. Então, um juiz que é a regra geral nossa, ele vai identificar isso, e aí vai ter uma causa de inédito, uma causa de inédito, e talvez tem casos em que você nem consegue aditar, em que você nem consegue imitar. Inclusive, esse aditamento é muito confundido com emenda, e eu vejo muito advogado de uma empresa concordando com aditamento, quando não deve concordar, eu vejo muito advogado concordando com desistência, quando não deve concordar. Então, eu acho assim, se eu pudesse escolher um ponto, não posso escolher isso, porque nós temos que ter atenção com toda a estrutura da inicial, mas um ponto que eu digo, é o mais importante, é o pedido, porque o pedido é o que vai vincular tudo. Você pode ter narrado ali, meu amigo, o dano mais bonito. É o mais importante também que eu só faço uma narração lógica, cronológica. Você pode narrar. Às vezes, o vizinho não entendeu o que você queria. Eu já tenho o dito, mas eu não estou entendendo. Eu tenho o pedido, mas eu não estou entendendo o que aconteceu. É como eu disse, a gente não pode, a inicial é complexa, eu não posso, apesar da gente simplificar ela, ela é complexa, eu não posso dizer, isso aqui é importantíssimo, não é, mas, onde vai ter peso maior do pedido? Você não pode narrar uma coisa linda lá, detalhada, todo mundo fez o pedido. Vai neve. Às vezes, você não narra nem com aquela profundidade, mas o pedido do juiz pode decidir. E, sem contar, mas sabe que, ou felizmente, ou infelizmente, os juízes ainda são muito maleáveis com essa questão da narrativa. Até porque, diferente também do processo civil, a CLT se estabelece algo mais condescendente quanto a narrativa, algo mais simples. a gente vê que o juiz elastece muito isso colhendo dados da instrução. Agora, se o pedido não estiver lá, meu amigo, já é. Inclusive, você falou bem disso aí, quando a gente pode encerrar aqui falando dos pedidos, já aconteceu que está do lado da reclamada e o juiz vê que realmente a empresa não pagou isso, 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 três, quatro pontos. e aí eu nem empurguei porque não tinha, não estava lá, até narrou, mas não pediu. Aí eu vi, o doutor, por que que não pagou? O doutor da empresa, por que que não pagou? Eu falei, senhora, por favor, olha o pedido dele. Ele está discutindo um negócio aqui que não pediu. Olha o pedido dele. Por que você não pediu? Você não pode deferir. Então, você não pode. Aí é importante o advogado saber disso, o advogado não tem ferido. Excelência, é importante focar no método do pedido, não tem isso, não pedido, não. Aí está discutindo aqui estabilidade, aonde? Tem estabilidade? Cadê o pedido de estabilidade? Ele até comentou ali que eu sofri um acidente, não sei o que, ele tem a dívida de estabilidade, mas vamos lá pedir. Não tem nada de estabilidade aqui. Não tem o vídeo, não. Agora o advogado vai entrar com outro processo, está dentro do traço ou não, isso é outra coisa. Agora ali não está. Agora, se é o momento de você acabar com aquela situação, aí vem aquela outra situação de quitação total, quitação parcial, vai dependendo do lado que você estiver, né, Fernando? Quem está do lado da reclamada fica assim, a quitação total está acabando o assunto. Já que levantou outros probleminhas, eu faço, a quitação total. A juiz, eu não faço, a juiz que diz, eu não faço, a quitação total não, doutor, então tem a corrimão. é como você disse, depende do lado que você está. Eu, quando estou pela reclamada, eu não coloco isso como, vamos dizer assim, ponto fundamental para fechar uma curva, pela reclamada. É porque a gente tenta ler, mas no final, no final, eu entendo que é certo, a minha opinião, esquece o advogado, a minha opinião como professor, o certo é a quitação só sobre os pedidos. O princípio da restrição. Às vezes, o conto, eu estou com ele no reclamante, e aí a reclamada, só faço a quitação total, eu já tive juiz de falar, eu só faço a quitação total. Mas se o senhor fosse julgar, o que o senhor julgaria aqui? Não é só os pedidos? Então o senhor só pode quitar os pedidos. Lógico que a gente sabe que há juiz que acha terrível a quitação total e outros que acham terrível a quitação só. Já é entendimento dele? Já é entendimento. Minha opinião como professor, e aí eu não quero falar minha opinião como advogado, porque vai, alguém assiste, é o dia, você vai dizer que era certo isso. Minha opinião como professor é quitação dos pedidos. Mas, logicamente, eu estou pela reclamada, eu quero a quitação total. É a oportunidade de fazer uma coisa. Existem momentos para que você está do lado reclamante, reclamante precisa, está do lado reclamando, tem que fechar. Agora, quer ver só uma coisa importante? Por exemplo, todo o lado reclamada e o colega quer do outro lado quitação total. Aliás, quer quitação parcial, não quer que coloque quitação total. E aí, eu estou vendo o processo, já conheci, já vi muita coisa ali e não tem mais o que pedir. Aí você fala do jeito que você quiser. Até mesmo tempo, já passou. Já passou. Então, às vezes você analisa, o teu cliente, ah, doutor, não é um perigo. Do jeito que ele quiser. É parcial, é total, doutor, quer o quê? Do jeito que você quiser, faz o jeito que você quiser. Então, você tem que analisar isso também, tem um perigo. Olha, isso não tem perigo nenhum aqui. Agora, o que já aconteceu, Marcelo, e aí a gente tem que tomar cuidado, a experiência também. Já aconteceu, por exemplo, da gente fazer uma curva, quitação, minha regra geral, quitação pela reclamante, eu bato o pé disso, a quitação, despedidos. E aconteceu isso. Daqui a pouco, já aconteceu, a pessoa procurava, eu estava de ráfego, eu não sabia. A quitação foi total? Não, a quitação foi, despedidos, pronto. Está entendendo? É, eu até estou a ver, e já fosse total. Se fosse total, aí a quitação aconteceu já, isso é caso prático aqui, não é intenção de isento para aula, não, já aconteceu, e agora apareceu uma doença. E se fosse quitação total? Então, diante desses casos, eu, o argumento que eu tenho como advogado reclamante, que é meu carro-chefe, eu falo assim, olha, eu estou, eu estou sendo fiel à minha procuração, e eu só posso aceitar a quitação do que me é colocado aqui, do que eu pude cobrar, eu posso quitar a vida toda do reclamante. Agora, eu faço o seguinte, se o senhor disse que só quita, é o tal, pode resolver, e o advogado não concordou, que o cliente concordou, o senhor só quita total, e que o advogado não concordou. Por que, Marcelo, e aí, vem a nossa experiência de ordem também, comigo, TED e o livro, para você, para um cliente, um TED reclamador, com o advogado, é muito fácil, é muito fácil. Então, eu sempre trago essa responsabilidade. se o juiz quiser assumir a bronca sozinho, de amanhã, o cliente aparecer com a doença, ou o que for, e não poder reclamar, está lá, resguardando e tudo. Agora, me disse, algum juiz assumir essa bronca até hoje? Não bom. Não bom. Não bom. aqui, pessoal, o pessoal não quer assumir o despedecer, porque responde lá na frente. Exatamente. Se der algum problema... Então, meu amigo, eu, só, a orientação aqui, pelo reclamante, e pelo reclamado, só vê se eu, eu tento, a lectação total, mas também não vou, deixar fazer um pouco de carga. Importante isso. Só para te fechar, já falei de prescrição, mas como lá no finalzinho, tem local e data, senhora do advogado, só lembrar do seguinte, já aconteceu comigo, eu estou defendendo, uma empresa, o processo envolvendo morte, o processo envolvendo morte é complicado, acho que vai ser muito processo de morte, o pessoal morre, procura logo, a empresa vai defender, e é uma situação muito complicada, aí você tem que ver tudo o que aconteceu, geralmente tem inquérito, policial, envolve vários detalhes, às vezes acidente de trabalho, o cara caiu, sei lá quantos metros, uma construção, e tudo mais, aí a família vem para cima, da empresa, geralmente quando é obra, não envolve só uma empresa, envolve duas empresas, o local que dá para a prestação, a empresa que está prestando serviço, enfim, envolve mais empresas, e aí, eu quero enfatizar a data, porque o colega, a gente não vai dizer que é exemplo, mas só, é um fato real, o caso é um caso muito complexo, e aí eu cheguei, me reuni com uma empresa, porque o processo não era meu, não era meu, o processo era de um advogado, eu fui fazer parceria com ele, ele me ajuda aí, da totalação defendendo a empresa X, e aí nós fomos avaliar, para mim, eu já tinha olhado a data, o advogado tinha protocolado, e aí eu fui discutir o mérito, discutir a situação, e aí tinha o Ministério Público, aquele negócio todo, não quer financiar, emprego expandendo o Ministério Público, um negócio assim, pegou o ciro pegando fogo, beleza, e a empresa X, a segunda reclamagem, tinha se manifestado nos autos, não vi nada demais, é bom, aí, quando eu estava conversando com o pessoal, depois eu parei, falei assim, deixa eu, deixa eu te lembrar ele aqui, quando é que, a gente sempre pensou do outro lado, quando é que você passou protocolado? Quando eu olhei, o que aconteceu? Vamos supor o seguinte, com o acidente, aconteceu em 2017, certo? Então, a gente tinha até 2019 protocolado, e a data, exemplo, estava assim, a data estava, com a data 2019, estava lá, por exemplo, 1º de outubro de 2019, só que do ladinho tem protocolo, o protocolo estava em fevereiro de 2021, ou seja, o advogado usou uma data dentro do período, em nível, quando ele protocolou, a data do sistema, do xodô, sei lá o que, não nega para a gente, ela mostra a lacinatura tal, data tal. Mas na petição? Na petição ele colocou a data, ele digitou a data dentro, ele digitou a data, e não foi uma vez que eu vi isso não, ele juntou a data, o juiz recebeu, já tinha tido a primeira audiência, e tudo mais. E eu peguei o processo já andando. Só que assim, eu não tinha localizado o meu cliente aí, então a gente estava num momento de pronunciar ainda. Aconteceu só com a segunda reclamada, e nós éramos os primeiros reclamados. Quando eu olhei com o porra, previdencial de mérito, aí eu falei, caramba, cara, é um processo de mais de 2 milhões de reais. e a outra empresa fez uma mega contestação, outra empresa, um escritório, um escritório até grande, fez uma super contestação, juntou lá 450 folhas, aprovando isso, isso, chamou assistente técnico, assistente técnico, foi no local, tirado o foco, aquele negócio, gastaram uma grana, uma fortuna, violenta. Eu tinha cobrado, eu falei, meu Deus do céu, cobrou baralho mais, e aí, o que que eu fiz? Eu abriu um prejudicial, porra, estava lá caro, o cara usou, não sei se foi de má fé, não sei, enfim, quando chegando a audiência, os ministros, é, vamos ouvir, doutor, tem acordo? Eu falei, tem uma senência, é, vamos para a instituição, eu falei, senência, pela ordem, dá uma olhadinha, faltando a prejudicial de mérito, senhora, por favor, suspeita o início, analise o prejudicial de mérito, e vê se o senhor vai continuar com esse processo ou não. Doutor, por quê? Doutor, olha só, olha a data que o colega colocou, e olha a data, e puxa, tu xaduzinho da senatura, já passou, dois anos já, ela vai suspender a audiência, ela suspendeu a audiência, quando foi no outro dia, lá, o processo é triste, prescrição, aí ele tentou recorrer, nega, acabou o processo, o processo que resolveu assim, e o cara, rapaz, que alívio, isso aqui é outro, outro escritório ligou para mim, eu estou numa série, a gente nem viu prejudicial de mérito, aí, foi uma coisa importante, esses dias, um colega entrou em contato com o ministro Marcelo, eu esqueci de falar na minha contestação, da prescrição, e estava prescrito, o juiz deu tudo, e agora tem a fase de execução, aí eu falei, a fase de execução, você não pode mais se pronunciar, que a prescrição, ela é pronunciada na fase de conhecimento, não faz execução, você tem que sumir, que não acaba mais aí, é vírus que não acaba mais aí, tem entendimento, simulado, testei, o que eu faço agora, eu tenho que ler a repetição, ver o que você consegue mais, para discutir prescrição, imagina, você não discutiu, o juiz falou lá e deu, Marcelo, tudo quanto esse caso aí, me chegou a contar uma aqui, antes da... E também fala, a gente está falando de inicial, e fala toda a questão da inepsa, olha o que interessante, nós fomos atender uma empresa, e aí, encontramos uma causa de inepsa na inicial, qual era a causa de inepsa? Nós éramos os prestadores, uma empresa de segurança, e tinha lá o tomador. Na causa de pedir, ele falava em responsabilidade solidária, e no pedido falava em responsabilidade subsidiária. Logicamente que a gente sabe que a responsabilidade é subsidiária, mas um estava batendo a causa de pedir com o pedido, questão de inepsa. O juiz, lá na audiência, ele convenceu o advogado reclamante a desistir da ação, e entrar com outra ação. No momento lá, por uma questão de estratégia, também nós concordamos. E aí ele entrou com outra ação. Quando ele entrou com a ação, a primeira ação era do valor da causa mais alto, do rito ordinário, e quando ele entrou com outra ação, eu percebi que estava pelo rito sumaríssimo, e o valor da causa estava menor. Até aí, tudo bem, o cara pode ter tirado algum pedido, para ficar, enxugou para ficar no sumaríssimo, ser mais rápido, mas aí eu não me contigo isso aí. Eu fui olhar pedido por pedido. Tinha todos os pedidos. Não, calma aí. Vamos olhar valor por valor. Eram todos os valores. O cara fez os mesmos pedidos, com os mesmos valores, e na marra, ele baixou ali o valor da causa. Lá no valor da causa? Lá no valor da causa ele baixou. Por que ele fez isso? Primeiro, porque já tinha passado a reforma trabalhista, tinha agora uma questão de escondência também, e porque ele queria ser um procedimento mais rápido, mais célebre. Aquela vara, era a vara de calcaia, então aquela vara ali era mais célebre se fosse sumaríssimo. o outro rito era frase de somar. Tudo bem, então para a audiência. Na audiência, mais uma preliminar de inépsia. Dessa vez, dizendo, inclusive, a escura de rito, a indução e tal, que tivesse de má fé, aquela coisa toda. E aí, dessa vez, o juiz julgou. Julgou, ximil. O juiz também fundamentou nisso. Agora, olha a questão. Quando ele julgou, ele não condenou a empresa não condenou ele a pagar o honorário dos concorrenciais. Certo? Não condenou. Aí, eu embarguei. Pode ter que se manifestar aqui sobre os honorários. Tinha acabado de virar a reforma. Aí, ele se manifestou. Dizendo que condenava, dizendo que não condenava e honorários. Foi o que eu fiz. Recorri. Entrei com o RO. Eu entro com o RO, Maçal, e o processo fica todo preso porque eu estou discutindo só o honorário. Sim, sim. Ele não pode fazer o honorário. Tu está entendendo? Sim. O cara ficou com a inicial, verba, trabalhista, tudo e tal, 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 toda presa enquanto se discutia o honorário advocatício no TRT. Certo? Isso é maldade? Você tem que ser mal quando está pelo resto da mata? Não é maldade, mas o advogado tem que defender o bem esteve e agir dentro do que coloca a lei. Eu estou colocando esse fato, dizendo que isso é melhor do que ninguém, não, mas dizendo o quão prejudicial pode ser uma petição inicial. Por isso, é que fiquem bem atentos aí, façam o curso, comprem o curso, comprem as peças, porque, vou lhe dizer, esse valor aí, não sei nem citar, certo, isso vai durar muito tempo, mas o conhecimento, pode falar, conhecimento e você poder debatê-lo aí, na prática, uma pessoa como você, como você, que eu sei que vai ter ainda acesso a grupo, vai ter acesso a tudo, meu amigo não tem preço não. E outra coisa, a primeira pessoa que comprou esse curso, inclusive ela veio falar comigo, quando a gente disponibilizou nas redes sociais, e quem vai assistir pode tanto entrar no site, quanto o habito do direito favorável, tem lá o link, o link da bio ainda é mais completo do site ainda, tem mais informações, muito bacana, depois você dá uma olhada na bio lá que vai ver como é que está, ele é muito bacana, e quando você compra, você para um pouquinho, porque você adquiriu, aí vai abrir um videozinho meu explicando, dando as boas-vindas, explicando a você também de outros cursos, certo? dando uma plataforma dele, é pelo Hotmart, esse curso, tem mais de quatro, eu acho muito interessante, porque eles são 22 blocos, a gente tem que ter um bom cuidado para criar esse bloco, todo bloco tem um material inferior, o Rafael tem também? Aparece também naquelação? Não, essa é só eu, o Rafael faz o de defesa dos trabalhistas, eu fiz o inicial, aí o banco de edições é comigo, e faço de cálculos, a sequência é iniciais, banco e cálculos, depois dos cálculos tem o defesa dos trabalhistas com o Rafael, e depois tem o PJ Calc, com a Natália Porto, que ensina o PJ Calc, desde a população inicial do PJ Calc, quando ela faz execução, e para mim é um sistema super importante para o advogado ter conhecimento e ter alguém no escritório que faça isso, para não ficar dependente de vara, a vara vai fazer, vai ficar dependendo da vara, talvez aí um mês, dois meses, e a vara não vai fazer o PJ Calc, se você, vai lá para o PJ Calc, deixa a gente uma parte contrária, em vez de ficar aguardando, isso é um plus que eu acho que o escritório teria,